Contaram-me certo dia Tinha como seu amado e um tratante petulante, tipo grosseiro e canada Quem qualquer discussão, com razão ou sem razão, empunhava-o na fada Quem qualquer discussão, com razão ou sem razão, empunhava-o na árvore Um fidalgo destemido, bem parecido que era tido, por um grande conquistador Um fidalgo destemido, bem parecido que era tido, por um grande conquistador Oh, bem-do-se, já nela onda, aquela mulher bela e com culpa de amor Oh, bem-do-se, já nela onda, aquela mulher bela e com culpa de amor Oh, bem-do-se, já nela, veio a lua, a sedume, desse fim de algo amoroso Oh, bem-do-se, já nela, veio a lua, a sedume, desse fim de algo amoroso E isso fim de algo que está recuando, um pequeno e gritar, um dia é um horroroso E isso fim de algo que está recuando, um pequeno e gritar, um dia é um horroroso